É isso aí, Goulart, Latidos, Meados e Companhia trazendo para vocês hoje uma curiosidade muito interessante. A princípio muitas pessoas podem olhar para esse cachorro e pensar que é um vira-lata, mas na verdade não é. Essa é uma das raças mais procuradas no mundo inteiro para fazer serviço de guarda e segurança. Nós estamos falando de uma raça chamada Malinois. De onde é essa raça, Ari? Essa raça é belga, Gilberto. É um cão que vem na polícia, com trabalho no duplo emprego, faro de explosivo, narcóticos, e cão de patrulha, de polícia, vem se destacando no mundo inteiro. Muito interessante. Só para vocês saberem, este cão é um dos cães que tem o maior controle emocional. Tem um ditado que diz o seguinte, que quando você dispara uma flecha, você não tem como detê-la. Ela vai embora e ela vai atingir o algo. Esse cão é tão preciso, tão preciso, que se ele estiver indo para pegar uma pessoa e receber o comando de um treinador ou do seu dono, habilidoso assim como o Ari, imediatamente ele vai parar, porque ele tem um controle muito grande das suas emoções. Recentemente, nós recebemos aqui no Brasil a visita do presidente George W. Bush, lá dos Estados Unidos. E na sua comitiva veio todo um aparato de segurança, inclusive a SWAT veio. E eles trouxeram o que para garantir essa segurança? Essa segurança com a SWAT veio essa raça, que é uma raça que se vem destacando muito nos Estados Unidos. A própria Marinha tinha Doberman, trocou por essa raça pelo potencial e pelos retornos positivos que tem dado essa raça. Tem variedade de cores ou não? Normalmente é essa a cor? Não, tem uns mais claros, que é uma linha de sangue francesa. Essa é uma linha que a gente teve o êxito de trazer da Holanda. É um dos cães mais escuros, entendeu, Gilberto? Mas, na verdade, é o seguinte, são quatro variedades, né? Tem o Tervurum, o Gronandel e o Lacnoir. Tem algumas diferenças, o pelo caracolado, um pelo negro mais longo e o outro é um pelo marrom, que é o Gronandel. E é esse que é o que mais destaca dos belgas. Vamos mostrar para vocês agora uma coisa bem interessante que esse cachorro faz. Nós vamos pegar, vamos esconder aqui em algum lugar um pouquinho de uma droga e vamos ver se ele encontra, tá bom? Então, na verdade, nós não estamos com drogas aqui, nem com maconha, nem com cocaína ou qualquer coisa dessa natureza. Na verdade, nós temos um saquinho no qual é colocado um brinquedo, né? Tem vários brinquedos aqui dentro e, ao contrário do que muita gente imagina também, o cão não é viciado, ele não se vicia. Não se vicia um cão para ele poder aprender a caçar e a procurar drogas. Na verdade, aqui tem um pouco do odor, do cheiro de cada uma dessas drogas que nós falamos, onde ele é guardado. Então, o brinquedo é guardado junto com a droga lá no local, seja na polícia, seja na Polícia Federal, na Receita Federal ou na Militar, onde quer que seja que esses cães estejam sendo treinados. E o Ari, como é um especialista que treina esses cães para essas polícias, então ele tem essa autorização, a licença, para fazer esse tipo de treinamento. Então, aqui dentro desse tubo, dentro desse brinquedinho aqui e dos demais, tem o odor, tanto da maconha quanto da cocaína. Então, nós vamos esconder agora, bem próximo daqui, eu mesmo vou esconder e eu vou pedir para o Ari, então, estigar o Mali para ver se ele encontra. No caso, eu vou dar uma olhada, ver se não tem nada pontiagudo, que possa machucar o cão, verificar o local, para depois fazer a abordagem. Seria o papel do policial, um condutor dele, que seria isso aí que ele ia fazer. Para tomar todo o cuidado com o animal, para evitar que ele se acidente, que aconteça alguma coisa correta. Ele é o mais importante para nós, o policial perdeu ele, ele perdeu o companheiro e o amigo. Com certeza. Ele enfiando a pata lá, ele buscando de qualquer jeito, olha. Aê, achou o primeiro tubo. Ok, então sempre é retirado aquele achor, para ele não ser confundido e para ele continuar a procura. Olha lá, já achou o segundo. Olha lá, já achou o segundo. Já vinha posto pedra enterrada um pouco. Muito bem. Eu queria fazer um teste último agora, eu vou enterrar isso aí no chão. Entendeu? Aqui no meio, aqui onde tem todas essas pedras aqui, eu vou dar uma enterrada. Posso enterrar? Pode. Vamos ver se ele cava, se ele vai não só pelo visual, mas num lugar como esse aqui, ele pode ser confundido, ok? Ele foi levar o Mali para fazer um xixi, dar uma passeada aqui no Parque de Ibirapuera, onde nós estamos hoje. E eu vou aproveitar para enterrar isso aqui, então aqui no chão. Alguém olhando assim a olho nu, a gente não consegue ver onde é que está. Nós sabemos que está bem aqui, que eu fiz até um pequeno montinho. Vamos lá, Lari, pode trazer. Demorou cerca de 4 a 5 segundos. E aí, gostaram? É isso aí, hoje nós mostramos para vocês aqui no Latidos, Meados e Companhia, o Ani e o Mali. Mostrando as grandes habilidades desse cãozinho maravilhoso belga, que mostrou para nós uma série de curiosidades, tanto de faro quanto de obediência. Isso tudo é um oferecimento da Biopet, que se preocupa muito com a natureza e com o seu cãozinho, com o seu animalzinho de estimação. Continue conosco. Latidos, Meados e Companhia. Até a próxima.